Vamos continuar falando de mercado de trabalho, as praças da juventude de Prudente estão com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Repórter Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes pra gente. Nakato, bom dia pra você, o que é necessário pra participar? Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha, basicamente CPF e RG, documentos pessoais. A gente tá aqui na biblioteca de uma das praças da juventude aqui em Presidente Prudente, onde são ministradas as aulas aí, viu? E a gente vai falar um pouco mais sobre elas e também as inscrições com o Juliano, que é coordenador municipal da juventude aqui em Presidente Prudente. Juliano, o que o pessoal precisa fazer? Essas inscrições, como eu disse, documentos pessoais, mas por onde é feita a inscrição? O que é preciso fazer? Bom dia. Bom dia Rubens, é muito fácil. Basta entrar no site prudentejovem.com.br, a inscrição é feita por lá. Inclusive tem uma novidade, ele pode inserir a cópia do RG e também do comprovante de endereço através do site. E vai até a prosa para efetivar a sua inscrição assinando e comprovando que está interessado naquela vaga, que é gratuita. Agora, Juliano, quais os cursos oferecidos? Olha, nós temos a opção do inglês, do espanhol e também rotinas administrativas. São cursos de qualificação, que dá a ele a possibilidade de diferenciar no mercado de trabalho. Agora, as aulas começam a partir de quando? As inscrições terminam e já começam as aulas? Como é que vai ser? As inscrições vão até dia 2 de março e as aulas iniciam a partir de dia 5 de março, nas quatro praças da juventude. Aqui no Parque Alvorada, no Humberto, no Ana Jacinta e na Coab. Uma boa oportunidade, inclusive, para quem quer qualificação aí para o mercado de trabalho. Sem dúvida, é um grande diferencial. Os professores são de qualidade e o importante é que é gratuito. Maravilha, Juliano. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Lembrando que esses cursos são oferecidos todos de graça, viu? Para você que ficou na dúvida ainda sobre as inscrições, é só acessar prudentejovem.com.br. Casa Grande. Recado dado, Nakato. Obrigado, viu, pela participação.